Entra ando e sai ando, e a novela de vagas em creches na região continua, né gente? Pra piorar a situação, tem cidade do Noroeste Paulista que tem unidades que estão com obras paradas, gente. É dinheiro público, ó, indo pelo ralo. As obras na creche que deveria atender 150 crianças em Nova Granada estão assim, paradas desde 2016. A estrutura está praticamente pronta, mas sofre por causa do abandono. Buracos, rachaduras e portas estão enferrujadas. Esta aqui, logo na entrada, foi derrubada e qualquer um tem acesso ao local. Nas salas onde deveriam ter crianças, é possível encontrar garrafas de cerveja, lixo e até preservativos. Dona Alexandra e o seu José moram bem em frente à obra e reclamam da falta de segurança no local. As crianças que vêm ficar aí, vêm de menor, fica aí dentro. Tem vezes precisa chamar a polícia pro modo de sair daqui. A construção teve início em 2014, mas depois de duas empresas simplesmente abandonarem o projeto, ela foi embargada. O valor da obra foi de 1 milhão 628 mil reais. Mas, como muitas portas já enferrujaram, a Prefeitura terá que investir mais 200 mil reais no projeto. Apesar da Secretaria de Educação atender 40% das crianças do município, a responsável pela pasta assume que a obra é importante para dar conta de toda a demanda, principalmente para os alunos que precisam ficar na creche em período integral. Na medida do possível, a gente tem atendido, nós temos todas as crianças que nos procuram, que mãe nos procura, dentro da escola. De 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, 100% das crianças dentro da escola. Questionada sobre a previsão de término da obra, ela afirma que a prefeita foi até São Paulo para conseguir a liberação do dinheiro e espera que tudo esteja pronto até o final deste ano. Esse ano ela já foi três ou quatro vezes a São Paulo, houve mudança de governo e parece que agora vai ser reiniciada. É claro que eu acho que o município vai ter que colocar um pouco de recurso próprio, porque o que falta para receber da creche, eu acho que não dá para terminar a obra. Sim, Nova Granada, a estrutura está quase pronta. Aqui em Guapiaçu, a situação é ainda pior. A obra está parada desde 2012 e o que sobrou do alicerce está colocando em risco a vida das crianças, que livremente entram aqui no terreno para brincar. São vários buracos, pedaços de ferro e madeira que estão expostos. A Josimarcia estava indo para casa com o filho no colo e caiu em um buraco próximo à calçada. Machuquei o meu joelho, aí liguei lá também para pedir para eles virem pôr a sinalização e até hoje ainda não veio. Mesmo depois da reclamação, o buraco continua aberto, colocando em risco quem passa pelo local. A creche, que nunca saiu do papel, deveria receber 130 crianças. Na época, o projeto custou R$ 1.376.000. O convênio com o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo teve o prazo expirado em 4 de janeiro deste ano e foi renovado para janeiro de 2020. Uma vistoria foi feita e uma nova licitação para a construção, que agora vai custar aos cofres públicos R$ 1.800.000. A Aline mora próximo ao local e vem tentando vaga nas creches da cidade para a filha Ingrid, de 9 meses, e a sobrinha Maria Cecília, mas não teve nenhum retorno. A Aline já foi no centro, já foi no São José, e muitas creches que tem aqui no Pingo de Gente, Aline, no Leonor, nada de creche. Eles falaram que quando arrumar uma vaga, eles vão decidir ligar para nós. E essa ligação, pelo visto, não vai chegar nunca, né, gente? Está todo mundo esperando um posicionamento e fica nessa lenga-lenga, nesse empurra-empurra. O que me chama a atenção é que a gente está falando hoje da educação, mas já mostramos aqui obras de unidades de saúde que não são concluídas, escolas de primário que também não são concluídas, enfim, UBSs e UPAs que ficam prontas e não são inauguradas. É muita ineficiência por parte do poder público. E quando eu falo isso, eu não falo dessa ou daquela gestão, desse ou daquele partido, dessa ou daquela outra cidade. Eu falo de maneira geral, o poder público é ineficiente. Falta fiscalização por parte dos órgãos que fazem a liberação das verbas, falta fiscalização por parte da Prefeitura e falta transparência nos processos licitatórios, pessoal. Tem muita empresa que vai, oferece um valor X para poder ganhar a obra, porque acaba conseguindo ali levar o certame, depois pede aditivo, depois pede outro aditivo. Aí o valor inicial nunca é o mesmo da conclusão. Isso sem falar das empresas que abandonam a obra simplesmente porque não conseguem cumprir o que foi prometido, acordado na licitação. Enfim, tem que passar esse país a limpo, gente. Tem que passar o país a limpo, porque do jeito que está, não dá para continuar mais. A gente já está perdendo forças, não aguenta mais reclamar e mostrar situações como que mostramos agora e que não tem solução. Vamos atrás de respostas. A Prefeitura de Guapiaçu falou para a gente que a empresa contratada na época abandonou a construção com pouco mais de 5% da obra realizada. Não tinha quase nada, tinha ali a demarcação da área somente. A Prefeitura afirmou que a retomada da obra só será possível com a liberação do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Bom, disse que mais quatro salas serão construídas nas escolas que já existem ainda este ano para atender 100 crianças de educação infantil e também de creche. já sobre a moradora ali que teve um pequeno acidente nos buracos, é que teve um acidente nos buracos que foram abertos ali no local, disse que não sabia do ocorrido e que toda a sinalização de segurança no local será colocada só quando a obra for retomada. Ou seja, se ficar mais um ano, dois, três, quatro anos parada essa obra, vai ficar daquele jeito. O povo que tome cuidado por conta porque não vai ter sinalização não, viu? É uma surpresa. Está andando, se depara com um buraco, vai lá e cai. Quebra braço, quebra perna, se arrebenta inteiro porque não pode fazer uma sinalização antes da obra ser retomada. Bom, com relação à falta de segurança, a polícia militar falou que faz rondas no local e que qualquer atitude suspeita é preciso ser denunciada pelo 190, ou seja, presenciou usuários de drogas, pessoas fazendo safadeza lá dentro ou qualquer outro tipo de movimentação esquisita, abaixe o telefone, faz a ligação e faça sua denúncia anônima.